Parabéns. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa noite, presidente, é possível que esse plenário venha votar um projeto que acho de extrema preocupação. É o projeto das armas. Bolsonaro tentou fazer um decreto, o que era completamente inconstitucional, e esse projeto chega em forma de lei. Essa casa hoje tem o dever de restringir ao máximo esse projeto. 73% da sociedade brasileira, deputado Marcelo, é contrário à expansão do porte e da posse das armas. Essa casa precisa refletir o pensamento da sociedade, deputado Caleiro. Não é possível que a gente cometa tamanha insanidade aqui. Um projeto que chega a princípio para dar conta dos CACs, que são os clubes de atiradores e colecionadores, ele é expandido e consegue o porte e a posse de arma de um conjunto enorme de categorias, flexibiliza a idade, permite que atiradores possam ter porte permanente de arma. Então, mexe na legislação completamente, acaba com o Estatuto do Desarmamento na prática. Essa casa não pode votar um projeto que não passou por nenhuma comissão. Esse projeto ganhou urgência sem ir a nenhuma comissão. Então, nós temos o dever hoje, deputado Calero, deputada Erika, de fazer com que esse debate se restringe aos CACs, e que mesmo assim tenha a responsabilidade de fazer com que um clube de atiradores e colecionadores seja realmente de colecionadores e atiradores. O aumento do número de CACs no Brasil nos últimos quatro anos, presidente, foi de 870%. Nenhum país do mundo teve tamanho crescimento de colecionadores e atiradores. Está na cara que uma série de pessoas está querendo se aproveitar dos CACs para ter acesso à arma e para ter acesso à recarga de munição. Nesse momento, deveríamos estar aqui fazendo um debate sobre a ampliação das marcações das munições para facilitar o trabalho da polícia. E não, estamos permitindo que a recarga faça a gente ter o descontrole completo das munições. Peço mais um minuto, a vossa excelência. E nesse sentido, nós não podemos fazer um projeto para cá que ameaça diretamente, deputada Erika, a vida das mulheres. O aumento do número de mulheres mortas dentro de casa foi de 26%, está no mapa da violência. Então, a grande ameaça para as mulheres não está no posto, está na posse da arma dentro de casa. Em nome das mulheres, em nome dos policiais. Como que os policiais vão ter mais armas circulando nas ruas? Acaba com o monopólio da segurança pública. E isso é muito decisivo, presidente. Qualquer briga de bar, senhoras e senhores, deputada Erundina, qualquer briga de bar pode virar uma briga armada. Qualquer briga de trânsito pode virar uma briga armada. Isso não é bom para as forças policiais. Os policiais que hoje estão nas ruas não vão se sentir mais seguros com o aumento do porte e da posse de armas de forma descontrolada, como quer o governo Bolsonaro. Essa lei, que é defendida pelo governo Bolsonaro por sua base, é ruim para os policiais, é ruim para as mulheres, é ruim para a população mais pobre. Por isso que a gente não pode permitir. A gente não quer essa ampliação de forma irresponsável. Vamos fazer o debate dos CACs separados de outros. Diminuir a idade. A idade de 25 anos tem uma lógica. Os estudos apontam que de 21 a 24 são as maiores incidências de violência. Por isso a lei é 25. Não se pode mudar uma lei sem estudo. Não se pode mudar uma lei por achismo, como se governa esse país. Então que essa noite a gente tenha responsabilidade, em nome de todos os mais atingidos pelo crescimento da violência, de votar contra o projeto das armas. Obrigado. Obrigado, deputado.